Fala pessoal, o Almério Barros com vocês em mais um vídeo aqui tentando buscar alguns ataques diferentes. Fiz um apelo no clã mais uma vez no Facção Central, obrigado aí família Facção. Mas nem sempre a gente consegue todos os ataques com Vila Azul, com Vila Top, com Vila não sei quem. Então a gente pegou lá o que tinha e o que tem pra hoje é primeiro bruxas, 20 bruxas aí, atacando com heróis 30, pulo, tem lá fúria também e o gelo. Vamos lá, ele começa primeiro jogando o golem né, pra poder chamar atenção tanto da mira dos dois morteiros ali, foi estratégico esse lançamento dele. Ele não lança todas as bruxas ao mesmo tempo, ele vai lançando aos poucos, detona ali agora nos heróis 30, eles começam já a abrir ali metendo chumbo grosso nas armas pra poder liberar pras caveirinhas. Cara, parece que é a revolução dos zumbis, nasce tanta caveira por metro quadrado ali pra detonar o centro, detonar as exibistas, a rainha também vai ajudando no trabalho sujo ali, olha quanta bruxa. Meu Deus do céu, imagina a tua Vila sendo atacada por todas essas bruxas caveirinhas. É legal que o bombão ele faz o cemitério maldito né, as caveiras voltam a ser caveiras mortas ali, fica um bando de caveirinhas mortas. Já foi o centro embora, a rainha ainda tá ali inteira sem usar o poder de visibilidade dela, o rei continua ali firmes e fortes. Esse foi o ataque aí do David mais uma vez aí, atacando aí pra poder comprovar que dá pra fazer uns ataquezinhos diferentes, que o pessoal pediu. Tá cansado de ver Lava Lunium, tá cansado de ver 4, 5 goles pulando em tudo que é canal do YouTube, então fui lá e pedi alguns ataques diferentes. Estão aí as 20 bruxas aí numa Vila, o pessoal já botou 20 bruxas também, inclusive eu já botei no passado quando as bruxas eram terror. Estou retomando aí com 20 bruxas pra você, soltando aí com a musiquinha ao fundo, detonando, bate o pezinho, bate a palminha e as bruxas vão detonando a Vila. Vai sobrar muita bruxa viva aí, mas lembra o seguinte, ele levou um golem pra poder chamar a atenção das armas e jogou logo no ponto ali que tinham dois morteiros. Que o morteiro e bruxa é o terror um do outro, é igual Tesla com P.E.K.K.A. Então, ele conseguiu ali chamar a atenção e jogou os heróis imediatamente. Não esperou somente as bruxas e o golem fazerem o serviço todo, mas sim ajudou ali os heróis 30. Poderia ser heróis 20? Sim, poderia ser. Porque tem muita bruxa viva ainda aqui, pessoal. Então até heróis 20 acho que caberia bem esse ataque nessa Vila. Se for numa Vila menor, mais fraca, uma Vila inferior em arma, apesar que a Torre dos Magos ainda era tão forte, nem as X-Bestas. Mas tá aí o ataque 20 bruxos pra vocês, ataque número 1 do meu amigo David. David é paraibano que ele falou, não é baiano, não é paraibano. Mas um beijo pra vocês aí, todo mundo do Nordeste que curte o canal, fica meu abraço e meu salve, galera. Vamos lá, vamos lá, bate o pezinho, vamos. Um, dois, um, dois. Levanta a mãozinha agora. E vamos lá agora com o Gemaman liberando geral, aí atacando agora com um golem. Nove pecas, libera geral pra galera ver. Eu sei que você já viu muito ataque de peca, a fúria dos peca, ataque violento, como diz o Brunão, o Bruno Clash. O meu ataque aqui não é nada disso, porque não é meu. Então o ataque aqui vai ser do meu amigo Gemaman, gema ostentação total aqui na Champions. Ele lança ali sabiamente, primeiro as arqueirinhas pra limpar aquelas distrações na lateral, porque sabe que o peca, ele é o bichinho mais desobediente, né? Ele e o rei, eu nunca vi, vê um negócio lá distante, tu larga ele aqui, perto do castelo do clã, ele vai lá pra casa do caramba, te deixa na mão em vários ataques, eu fiz uma estrela por causa dessa porcaria. Esses bichinhos burros pra caramba. Vamos lá, vai pro centro, pô. Fala que a tropa é atraída pelo pulo, vamos lá então. Lança o furo ali pra detonar já essas armas, não ser afetado ali pelas infernos também, como também pelas teslas que são o terror dos nossos pecas. Vamos lá. Galera, continua, bate palminha aí comigo, vambora. Bate palminha, curte a musiquinha e vamos pro centro detonar. Os pecas vão ali detonando todos os itens, essa que é um grande problema, né? Eles gostam de destruir tudo e acabam ficando expostos ali diversas vezes a tesla, né? É verdade, galera, fica exposto mesmo e acaba às vezes naufragando ali o ataque, não funciona mesmo com nove pecas. O cara acaba ali perdendo, fazendo de repente só uma estrela, muitas vezes na guerra isso pode acontecer. Mas aqui no ataque, o nosso Gemaman foi bem feliz ali, os pecas foram direto pra onde deveriam ir. A rainha ali fez todo o trabalho, ele nem acionou ainda o poder do rei e da rainha. Então tá fazendo a destruição ali bem tranquila, bem tranquila mesmo. E você aí que tem algum ataque, uma ideia nova aí, coloca aqui que eu tô postado pro pessoal do próprio facção central pra ver se alguém faz o ataque na Champion, tá? Porque eu tô providenciando aí por outro clã agora uns ataques aí de CV8, CV9, pra poder enriquecer aqueles que tão começando aí, tô no nível intermediário e querem um pouco também de me ver narrando alguns vídeos pra CV8, CV9. Estou providenciando isso pra atender vocês, porque vocês aqui não pedem, vocês mandam, galera. O canal é nosso, não é meu não. Não é meu nem do facção, a gente tá aqui pra servir vocês com qualidade de vídeo, que possa incrementar o seu jogo, te tornar um jogador melhor e colocar sempre o Brasil lá no topo. E que seu clã também no nosso ranking BR aí chegue lá em cima, no topo, né? Como eu disse já pra vocês, quem tá fazendo canal no Copyright Sounds, olha lá nos créditos que você vai ver, baixa as musiquinhas lá, que você vai ter musiquinha de graça, sem tomar strike, sem nada. Estratégia agora do Strong Group, o que ele faz ali? Ele lançou o Lava Round, por cara burro, lançou o Lava Round, não lançou nenhum balão, nenhum servo. Olha o que ele fez, pessoal. Ele chamou todo o castelo do clã, gastou um lavazinho ali, gastou 30 unidades, que ele poderia gastar 200, que ele não conseguia chamar. O cara foi super inteligente naquele puxa ali, jogou o Lava Round, já chamou as tropas do castelo do clã pra poder detoná-las, porque essa vida é uma armadilha total. E ele, a pedidos do tio Almerio aqui, vai de gigas com magos e algumas bruxas. Já manda as bruxas ali naquela moda antiga, era pra amastar o castelo, você lembra disso? Chamava o Castelinho os heróis, eles vinham, você lançava o castelo com duas bruxas, dois magos e os bárbaros. Eles detonavam ali agora, agora ele vem lá com o Super Giga nível 7, largando o dedo ali, o castelo já foi embora, o castelo do clã lançou o primeiro pulo ali. Mesmo estratégia dos golems, quem tá atacando aqui com 4, 5 golems. Ele lança ali, sai mais ali os bárbaros que ficaram presos, esse castelo devia ter 50 pessoas ali dentro, pelo amor de Deus. Mas ele vai ali firme e forte, lançando ali os gigas. Lançou ali, tinha cura? Nem vi, mas deve ter cura ali também. Não, não tem o quê? Tem fúria? Então vai fundo. Mas deve ter cura ali também. Já lançou ali na ataque à moda antiga, quem atacava com cura aí, quem ataca no CV8, sabe do que tá falando. Ele já consegue, ele já tá no centro da vila, já foi embora o centro da vila rapidinho, teve estratégia boa aí, chamando com o Lava Round e o castelo, por mais que tenha sobrado bárbaros. Mas vai firme e forte ali, meu amigo Strong Group. Parabéns aí, cara. Cumpriu ali o meu pedido de atacar uma vila aí razoável, bem forte essa vila, com os gigazinhos. Já conseguiu ali 35%. Tem um longo caminho agora pra fechar os 50%. Mas vamos lá, vamos com ele, Strong Group. Bate palma aí e curte o canal Romério Barros, facção central, com vocês. Vamos lá agora que a rainha tá só pelas beiradas. É mineirinha hoje a rainha, enquanto o rei tá lá, já foi fuzilado, destruído e já morreu, galera. Vamos seguindo com a rainha, legião de gigas ali. Os homens da barba ruiva, né? É a mistura ali do... Como é que era aquele calulador do MMA com o Tank Abbott e aquele outro que era mais de negão lá. É a mistura dos dois aí. Surgiu esse giga aí. Firme e forte a rainha agora vai. 52% com premissão. Parabéns, Strong Group. Vamos pro terceiro, não. Vamos pro quarto ataque. Seguindo aí. Agora pro ataque dele. É master, é mestre. Ele é o rei do Lava Lúnion agora aqui no facção central. Detonando. Parabéns aí. Detonando nos ataques. Ele lança ali mais uma vez dois Lava Rounds. Lança agora os balões e os servos seguidos. Uma estratégia vindo ali meio num V, numa meia lua. Cambaleando. É muita arma pra cima. É muito fogo. Sai do castelo o temor dos baloeiros, que é o Lava Round. Porque ele acaba atrasando pra caramba ali o ataque. No caso dos Minions, né? Ficam ali meio perdidos querendo detonar ele. E ao mesmo tempo ele vai destruindo ali todo aquele centro. A própria queda dos balões já detonou ali o centro da vila. Ele vem que vem agora. Os Minions vêm limpando a lateral. Lava Rounds filhotes já foram embora. E é fogo pra dentro deles. E não tem terror, não. Esse cara ataca pra caramba com balão aí. Vou falar hoje que é um dos caras que eu vejo atacando melhor de balão aí. Aprendeu bastante aí na... Quer dizer, aprendeu bastante. Ele veio aqui pra poder somar nas guerras agora. O cara tem dado PT direto. Parabéns aí, master. Muito obrigado pela tua ajuda aqui. Fala em nome do facção central, porque é um clã formado por 50 pessoas. E temos que agradecer o esforço de cada um. Muito obrigado. Obrigado, Jorge, aí pela oportunidade de estar no facção central. E vamos seguindo agora com os heróis do desafio imenso. 62%, hein? Vai até onde agora, hein, galera? O que vocês acham? Posta aí, pô. Estamos lá naqueles heróis 40 que tem o poder de cada dólar gasto. Cada investimento feito. Ele lança ali. O rei agora vai sendo trucidado ali pelo canhãozinho. Como é que o canhão tem um poder de destruição em cima do rei? Ele vai matando a rainha como sempre vai de olho na grana, né? Fazer o quê, né? Ela não quer saber das armas, ela quer saber da grana. O rei vai lá no trabalho sul destruir as armas e a rainha vai focada na grana. Tem ali ainda canhão, torre dos magos. Vamos detonando. O rei segue firme e forte ali. Sai as caveirinhas chatas pra caramba. A rainha, enquanto isso, pela distração do rei, vai detonando. Torre dos arqueiras. Torre agora a Tesla. Detonou a Tesla, tornou as caveirinhas, segue firme e forte. Tem ainda uns itens ali pra destruir, lembra? Tava em 62%. Se fosse o meu herói já teria morrido. E ele continua ali na tranquilidade de um campeão. Ainda tem o poder da invisibilidade da rainha. Agradeço pra vocês aí, pessoal, que estão curtindo. Eu tô impressionado. Eu tô muito feliz. Confesso que eu lanço um vídeo ontem. Já tem, sei lá, 3 mil, 4 mil. Pra mim, não é muito, assim, comparado a muitos canais aí. Mas a qualidade do meu público, eu sei que é a qualidade champion. A qualidade top de linha. Então, quando eu vejo vocês comentando e curtindo, eu vejo que o Clash tá ganhando muitos jogadores tops aí que estão focados em subir estratégia e aprender bastante. Obrigadão. Aí fica meu grande abraço pra vocês. E vamos agora pros salves, né? Começando o salve aí com ele. Vamos aqui pra ele. Fábio Souza. Fábio de Souza. Clash with Cook também. Então, meu abraço, cara. Cláudio Ribeiro. Galera, obrigado por estar comentando aí. Vini Games Tutoriais. Fica aí, clã fanáticos. Meu grande abraço, galera. Obrigado por curtir meu canal. Malvan Cesar também. Raikel Marques Ferreira. Vamos lá. Leandro Nastácio. Ebono Knife 3. O Nir, meu abraço pra você aí, o líder. Raikel de novo aqui. Sam Samuel. Valeu, Almereu. Obrigado pela dica pra arrumar aqui. Valeu, galera. Vamos curtindo aí o nosso salve, salve, salve pra vocês. Esse é o espaço do cara que curte meu canal, que deixa comentário e tá aqui comigo. Vamos lá agora. Salve pro Dodô. Tem aqui Eric Tigrão. Rafael Marques. É, Eric. Valeu pela dica da música. Essa aí, meu. Você acertou. Axe Lima, que tá aqui curtindo direto e dando sempre aqui um ok. Tá aí meu salve pra você também, meu querido. Vejo que você tá direto aqui. Júlio Cresti. Tem Neves FX. Valeu, galera. Muito obrigado. SPL Show. Valeu. Vamos lá. Bratugas War. Um abraço pra vocês, meus queridos. Sérgio Cresti. Tá aí meu amigo, sempre curtindo também. Guilherme Rocha. Jorge Tadeu. Galera do Clã Family. Beijo do Almério. Robson Silva campeão. Beleza contigo, cara. Malvan Cesar. Matt Bet. Le Ferreira. Tamo junto, meus queridos. Vamos lá. Tem lá Gabriel Mariano também. Valeu, cara, pelo comentário. Ricardo Oliveira. Dolgas Lurk. Muita gente posteira aqui. Tô gostando demais, hein. Agora rapidinho, que nem corredor lá, narrador de jovem. Sideshow Bob. Valeu, um abraço. Romulo Tavares. Daniel Gomes. Fica aí meu abraço pra você, cara. José Vitor. Beleza, cara. Tamo junto. Matheus Santos. Gabriel Mitne. Valeu, cara. Samuel Ávila. Tem aqui manias de jogar. Tamo junto. O clã dele é Forasteiros BR. Então fica aí meu abraço pro clã Forasteiros BR. Rodrigo Babeto. Felipe Rodrigues. Felipe Bittar. Beleza, garoto? Obrigado por curtir aqui. Electro House. Rodrigo Clash. Davi Tavares. Web School. Tem Brasil Cultura e Músicas. Tem Micael Lopes. Tudo Nosso Moca. Vamos lá, então. Mococa. Jazir Ibrahim. Tem Arthur Nascimento. E Nightcock. Meu clã é o Monstro Clash 2. Então fica aí meu abraço pro clã também, galera. Amigons também tá aqui. O Eric Fernandes. Fica meu abraço pra você, Eric. Vamos lá agora com o William Cozendei. Ele tá aqui no clã do Shadowflex CRF. Vila Santos também. Lucas Melo. Valeu, obrigado pelo bloqueio. Lucas Durande. Tem também Lupak 100. Tem Marco Antônio. Beta Jogos Novaes. Tem Arthur Games Lopes. Cara, não bota, fica pedindo pra gente acessar o canal não. Só deixa comentário. Redgamer.com. Tá? O Clash of Clans BR aqui. O Instagram dele. Henrique Costa. Ailton Lopes. O Arcanjo Dark. Cara, fica meu abraço pra você. Obrigado por curtir meu canal. Felipe Gomes. Adalto Farias. Desculpa. Ricardo Torres também. Deni Paiva. Ele é do clã aqui desde o início. O clã Battle of Your Name. Fica meu abraço pra você e pro teu clã. Rafael Piol. Pedro Monteiro. Também tem o Diogo Oliveira. Tem o Davi Clash. Tem o Italo Henrique. Antônio Carlos. Paulo Bittencourt. O Elton Alisson. Que ele é o Vader do Clash. Do clã. Do Black Bullet. Tá aí o meu salve pra você. Tem o Gleison Lair. Tem o TS. Clash of Clans. Matheus Durand. Breno Miranda. E tem muito mais gente aqui, cara. Fica meu salve pra todos vocês. Obrigado por deixarem o comentário e curtirem o meu canal. Valeu? Vou deixar uma mensagem agora pra vocês. Escutem com carinho aí. Que é o meu recado final. Eu tô tendo muita dificuldade pra editar aqui. Porque eu tô com o meu iMovie. Toda hora ele cai. Eu narro 20 vezes aqui. Cai toda hora no meio da narração. Então eu tô fazendo o melhor que eu posso pra vocês. Desculpa aí se não tá atendendo a todo mundo. Não tô conseguindo também fazer tantos vídeos variados. Porque tá difícil arrumar na Champions isso. E agradeço a vocês pela fidelidade. Independente de qualquer coisa, pessoal. Por deixarem o comentário. Curtirem. Darem o seu like. Obrigado pelo like maroto. E o negócio final é o seguinte. Bate a mãozinha aí. Levanta o pezinho. E curte a música aí, pô.